Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo. Só queria vir aqui pedir desculpa para todos vocês que acompanham o nosso canal, que acompanham aqui o canal da Brasil Mac. A gente ficou ali uns 20 a 30 dias sem conseguir gravar vídeos, porque estávamos passando por alguns problemas técnicos, estava com um problema na nossa câmera aqui, e agora já voltamos ao normal, conseguimos consertar. E agora, você que acompanha a gente, pode falar para os seus amigos, para os seus companheiros, que toda terça e quinta, vídeos novos aqui no canal da Brasil Mac, ajudando você a consertar a sua máquina de costura. Valeu, gente! Muito bem, vamos para o vídeo de hoje, então. Mais uma dica, essa muito importante aqui da Brasil Mac, é sobre calcador de franzir. Gustavo, bem mais perto aqui, vamos hoje, então, mostrar um pouquinho os tipos de calcador que nós temos, e como eles funcionam, e qual o melhor funcionamento da máquina com esses calcadores. Primeiro, eu tenho esse calcador aqui, certo? Que é um calcador que tem uma regulagem parafusada aqui atrás. Então, quanto mais eu aperto esse parafuso, mais eu vou erguer a ponta do calcador. Vamos botar ele na máquina, e vamos, na prática, fazer uma explicação sobre ele. E daí você já vai entender muito bem sobre os calcadores de franzir, qual é a melhor forma de ter um franzimento bonito, sem com que acabe rasgando o tecido. Um grande problema que tem desse pezinho aqui com regulagem, é justamente a parte de rasgar o tecido. Dá para melhorar muito, e resolver até o problema em alguns tecidos, mas em outros tecidos mais finos, tipo um tule, por exemplo, eu vou ter que acabar utilizando outro calcador, depois eu vou explicar mais sobre isso, porque esse aqui vai acabar causando alguns problemas. Então, vamos lá. Coloquei o meu calcador de franzir, como eu falei, quanto mais eu aperto, mais a pontinha aqui vai descer, e mais vai fazer o franzimento do tecido, certo? Então, vamos lá. Já está saindo aqui franzidinho, certo? E daí eu vou regular aqui, então, vou erguer o calcador, para menos. Se eu regular para menos, vamos lá. Olha aqui, Gustavo. Dá de ver bem certinho. Essa parte aqui praticamente não franziu nada, e aqui eu tenho um franzido. Sempre que colocar o franzido, muito cuidado em qualquer tecido, com esse calcador, que ele é muito fácil, ele fura muito fácil, independente... Ó, perceberam? Olha aqui, ó. Acabou já abrindo um buraco enorme aqui. E esse tecido aqui, que ele é um pouquinho até resistente. Se pegar um tecido muito fino, ele vai realmente rasgar fora o tecido. Então, o que eu faço numa situação dessa? Eu vou tirar a pressão. Sempre que botar o tecido de franzir, cuida com a pressão. Quanto menos pressão, eu posso levantar aqui, ó, com facilidade, até com o dedo, só o calcador. Aí, eu vou colocar para franzir, um pouco mais, que ali praticamente nós deixamos sem franzir. E vamos fazer mais um teste. Vamos lá. Ó. Aqui eu subi ainda mais. Como vocês podem ver, o franzido ficou bem franzidinho, bem bonito agora. e a gente, com certeza, soltando bastante a pressão do calcador, não vamos ter nenhum tipo de furo. Isso porque, como eu falo, esse tecido aqui, ele é um tecido até, de certa forma, bem resistente. Se for um tule, se for uma meia malha muito fininha, essa vocês vão ter problema com o furo, com esse calcador. Outro calcador que a gente tem, é esse calcador aqui, que a sapatinha dele é fixa. Como vocês podem ver, não tem o parafusinho, não tem regulagem nenhuma. Porém, o que acontece? Ele é um calcador bom para trabalhar, que ele evita, evita não, é difícil ele dar furo. Claro que tem que mesmo assim cuidar um pouquinho com a pressão, certo? Mas, muito raramente, muito raramente, eu vou ter problema com relação a cortar o tecido, ali, furar o tecido. Enfim, vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui vai ser bem simples, lembrando, sempre cuida da pressão, mesmo assim, se achar que esse aqui deu uma patinadinha, dá uma apertadinha de leve, mas não muito, se achar que furou, solta um pouquinho, até o ponto que você percebe que a máquina não vai patinar e também não vai furar. Vamos lá, vamos fazer com mais um pedaço aqui do nosso tecido, certo? Olha lá. Esse aqui, simplesmente, ele vai ser praticamente um franzido padrão, ok? Aí, algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu consigo mexendo na regulagem do ponto, fazer franzir mais ou menos. Ok, eu consigo. Só que a gente tem algum outro vídeo na internet que você consegue olhar como faz a regulagem do ponto da máquina, então nós não vamos entrar nisso agora, porém, lá você vai ver que um ponto de uma reta, por exemplo, para estar bem regulado, quando eu puxo ele, ele vai estourar exatamente no mesmo lugar, em cima e embaixo, e isso significa um ponto bem regulado. Como você pode ver, estouro em cima e embaixo, exatamente no mesmo lugar, aqui exatamente no mesmo lugar, isso, claro, exagerando a quantidade de força que eu faço. Então, ele não arrebenta em cima, por exemplo, aqui e embaixo lá, ele vai arrebentar as duas linhas no mesmo lugar, em cima e embaixo. Isso é um ponto bem regulado. A partir do momento que eu aperto para franzir, por exemplo, a linha de cima, eu ganho franzimento, porém, eu vou estar com o meu ponto desregulado. Ok, se eu passar, por exemplo, um franzido bem aqui na beiradinha e depois eu passar uma overlock por cima, não vai ter tanta importância ao ponto estar extremamente regulado. Posso fazer, porém, o correto, o que eu gosto é de deixar o ponto da máquina 100% regulado antes de botar o pezinho de franzir e quando eu coloco o pezinho de franzir não mexe mais no ponto, mexe no pezinho. E aí a gente vai para o exemplo do terceiro pezinho, que é o que eu mais gosto, a gente fala o pezinho porque na nossa região aqui o pessoal comenta muito sobre pezinho, mas o nome certo é o calcador. Então, a gente fala para as pessoas cuidarem muito porque com relação a qualidade, hoje tem muitos calcadores que até por ser uma parede fina aqui usa poucas vezes entorta, quebra. Então, a qualidade da peça é muito importante, cuidar bastante na hora de fazer a compra, está cheio de plataformas aí que vendem de tudo, às vezes chega numa loja ali, uma loja que está no mercado 15 anos igual a nossa, por exemplo, e acaba a loja tendo para vender às vezes por 30 reais, mas um material bom, já dá de ver até pela cor do material, a gente que entende mecânica de resistência de material, pode falar muito bem de um calcador desse aqui porque percebe-se que ele tem a possibilidade de uma durabilidade de muitos anos, mas às vezes acaba comprando aí numa plataforma um calcador qualquer, ah, gastei a metade, mas enfim, na metade, quem dera durasse a metade do tempo, normalmente pouco tempo você já vai ter que acabar comprando outro calcador. Facilidade e qual é os benefícios desse calcador aqui? Ele vem com duas sapatinhas, certo? Uma sapatinha mais baixa e uma sapatinha mais alta, né? Botando em cima da mesa consegue perceber que a parte de baixo aqui uma é mais alta e uma mais baixa. O que que isso significa, professor? Significa que a sapatinha mais alta franze mais, a sapatinha mais baixa franze menos. Ok, então o que que acontece? Eu vou vir aqui, vamos fazer um teste, vamos colocar a nossa sapatinha mais alta, é só encaixar, o cuidado qual que é, não colocar muito para trás para não fechar o furo da agulha, tá? Olha só, acredito que dá para visualizar, né? Não pode fechar de jeito nenhum o furo da agulha. O que que normalmente eu faço? Eu deixo reto com a frente aqui do calcador, tá? e aperto ele. Não precisa exagerar no aperto que isso aqui não mexe no lugar, é só apenas uma leve encostada para não ter problema com espanar parafuso e tal, principalmente com esses calcadores que não são de boa qualidade, tem muito problema de espanar esse parafuso aqui. Vim aqui, vou fazer o aperto, ok? E vamos fazer mais um testezinho então, para ver como ficou, certo? Então, eu já tenho aqui um franzimento muito bom, uniforme como vocês podem ver, esse calcador, sim, eu tenho a possibilidade de no mesmo tecido eu fazer alguns testes, soltar esse parafuso aqui e experimentar sem fechar o furo, não esquecendo que não posso fechar o furo, um pouco para trás ou um pouco para frente e aí eu verificar como ficou melhor o franzido ou eu quero menos franzido, eu vou retirar essa essa pontinha ali, né? do pezinho e vou colocar a mais baixinha essa aqui automaticamente vai ter um franzido um pouco menos, né? o franzido um pouco o tecido um pouco menos franzido vamos lá continuando o teste aqui talvez pelo vídeo não dê para perceber muito embora acredito que dê para perceber até aqui nós tínhamos um franzido bem junto bem junto mesmo bem pertinho e aqui já diminuiu o nosso franzido já ficou um pouquinho mais longo uma preguinha da outra, né? então essa é a diferença entre as duas sapatinhas e aí é claro, né? mesma situação se eu quero um pouco mais franzido ou menos franzido eu vou regulando essa pontinha aqui mais para frente ou mais para trás muda um pouco essa regulagem porque depende como vai estar posicionado o impelente o dentinho que a maioria chama da máquina se o dentinho está mais para frente ou está mais para trás vai acabar mudando e agora eu vou falar de uma última situação que faz muita diferença também na hora do franzimento como eu comentei para vocês algumas pessoas acabam optando por apertar a linha para franzir mais isso muito quando é com aquele calcador que é fixo esses que tem uma possibilidade de regulagem automaticamente o próprio calcador vai acabar franzindo mais e vai ficar mais prático para trabalhar mas por exemplo aqui eu vou fazer vamos fazer o nosso início aqui só vamos passar a linha aqui comecei arrebentou a linha mas vamos lá rapidinho ok certo vamos lá então tá vamos lá já passei a linha aqui está franzindo ok poxa mas eu queria mais franzido eu já mexi no pezinho eu já fiz de tudo e eu não queria mexer no ponto eu vou aumentar o ponto da máquina certo quanto maior o ponto da máquina mais franzido vamos ver se vai dar de me identificar aqui no vídeo eu exagerei bastante obviamente né mas acho que dá de perceber bem aqui ó chega até a ficar quase uma prega por cima da outra muito franzido certo se eu diminuir vamos diminuir bem agora bem vamos lá olha só só de diminuir o ponto claro que também eu exagerei aqui quase nem franziu mas justamente eu exagerei no tamanho do ponto deixei bem grande e bem pequeno para as pessoas conseguirem visualizar para perceber bem vou fazer mais uma vez quanto maior o ponto mais franzido e quanto menor o ponto menos franzido né bem é bem simples e prático de fazer essa regulagem então está aí algumas dicas bastante importantes que eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha uma máquina regulada um tecido franzido na medida certa e novamente eu vou frisar o cuidado com o tecido rasgado muitos calcadores acabam não só o calcador né devido ao excesso de pressão acaba furando o tecido então na hora que coloca tem que ter um cuidado realmente muito muito especial com isso já cheguei aí consertar em facção fazer conserto onde a pessoa já tinha feito 500, 600 peças e no meio da peça e está todas rasgadas então o cuidado é sempre puxar bem olhar realmente para ver se não houve furo e se aconteceu furar não adianta muito subir ou descer o dentinho a diferença vai estar aqui na pressão do calcador ou usar o calcador correto ok obrigado e até a próxima para ver o o o o o o o Obrigado.